É hoje, é hoje, a segunda temporada, a terceira semana da segunda temporada, o primeiro candidato é Nascimento! Vem a Nascimento, salva de palmas! Quem não aplaudir vai para o inferno, viu? Nascimento! Se eu gritar mais uma vez para me dar aplauso, ninguém aplaudir. Oi, aqui meu filho, aqui meu filho, você vê se está bom para você, a produção vai ajeitar, tá? Você quer mais baixo, quer mais alto, quer... Qual a sua altura? Se você prometer não sair daqui, porque aqui é a marcação para a câmera pegar você, tá? Tá bom? Então dá na mão dele, vai. Se você não se comportar, eu desclassifico você. Nascimento, é o seu nome. Caso de Nascimento, o que você faz na vida, meu filho? Fala o microfone na boca? Eu trabalho na música, assim, né? É, se você fala na música, eu boto o microfone na boca, filho da peste. Eu canto assim nos ônibus, né? Ah, é? Na praça, assim, é, levando a mensagem de Deus, né? Ah, muito bom, muito bem. Eu vou assim, mais na fé, eu nunca estudo em música e nem canto, né? Eu canto por dom e talento de Deus. Deus que te deu esse dom, né? E você canta muito em casa? Em casa eu canto todo dia. Todo dia. Praticamente tem um saio, né? Praticamente tem um saio, né? Tô ensaiando no banheiro. Fala mais pertinho do microfone, pra gente ouvir melhor. Você tem uma voz bonita, eu quero aproveitar melhor você aqui. Carlos Nascimento, né? Carlos Nascimento. Carlos Nascimento, você nunca cantou assim, em chuascaria, em show? Não, né? Não faço show, não. Não. Porque eu não sou cantor assim, profissional ainda. Sei. Só, sou amador ainda, mas eu tô lutando pra isso. Eu já rodei esse Manaus todinho, mas até hoje não me deram valor, né? Até hoje não me deram valor, mas... Quem sabe hoje comece uma nova história na sua carreira, né? Eu espero que dê muita sorte pra você, tá? E continue falando perto do microfone, porque se você for cantor, se você quer ser famoso cantando assim, você realmente não vai cantar em lugar nenhum. As pessoas vão dizer, ele não sabe nem pegar no microfone. Bote na boca! Entendeu? Que aí fica fácil. Agora sim, vamos cantar? A hora. Carlos Nascimento, tá nervoso? Primeira vez na televisão, né? Se você sair desse x aqui, eu lhe mato. Viu? Você escolheu que música, Carlos Nascimento? Sou feliz. Sou feliz. Bote de novo na boca. Sou feliz. Boa sorte pra você. No Canta Uma Pra Mim, Carlos Nascimento, Sou Feliz. Acunha, DJ. Tô muito feliz. Fica à vontade. Amigo, ouça agora neste hino que eu vou lhe dizer. Jesus, ele é o único amigo e ele quer salvar você. Amigo, ouça agora neste hino que eu vou lhe dizer. Jesus é o único amigo e quer salvar você. O meu estado era pra morrer, mas recebi perdão. Justiça ele fez por mim e estendeu a mão. São os felizes. Cantem. Sou feliz, sou feliz, sou feliz, sou de Jesus, Jesus é meu, se o braço me conduz, sou feliz. Ah, tava indo tão bem, tava indo tão bem. Mas boa sorte, né? Ainda tem a votação do público. Fica ali. Tava indo tão bem. Tava indo bem, não tava. Ah, mais um candidato. Diogo dos Santos. Tá bom. Cadê o Diogo? Diogo! Diogo! Aqui, tudo bom? Tudo bem, meu filho? Tudo jóia? Tudo bom, amigo? Tudo ótimo. Prazer, viu? Prazer. Prazer, muito obrigado. Deus te abençoe. Bondade sua. Obrigado. Diogo, tá bom a sua altura pra você aqui? Tá bom? Tá ótimo, ótimo aqui. Diogo, o que você faz na vida, Diogo? Bom, no momento... Pode falar aqui pertinho do microfone. No momento eu tô desempregado. Desempregado. Mas você fazia o que antes? Você tá ouvindo a voz dele aí? Tá ouvindo? Não? Eu não tô ouvindo a voz dele. Não sei se é no meu ponto ou se é aí. Faz aqui um... É, ligado tá. Você vai falar aqui. Aqui é microfone, normalmente. A gente fala assim. Olha, meu nome é Diogo dos Santos. No momento eu tô desempregado. Entendeu? Ok. Vamos lá. Vamos tentar mais uma vez. Aqui assim. Isso. Seu nome é? Meu nome é Diogo. Sim. No momento eu estou desempregado. Bote a boca nesta merda. Isso. Meu nome é Diogo. No momento... Vamos lá. Aí você tá desempregado. Ok. Desempregado. Então, no momento eu faço isso daqui, né? Pra ver a situação do pessoal. Pra ver como o pessoal me elogia. E pra ver até onde eu vou chegar também, né? Isso. Mas você já tentou cantar em algum lugar assim? Não, não tentei. Eu faço isso por esporte. Por brincadeira mesmo, certo? Você canta em casa, no banheiro, nas festas da casa? Canto em todo lugar. É, né? Canto em todo lugar. Eu tenho um amigo meu que só canta pela boca. Me fala uma coisa. Você canta nas festas da sua família assim? Ei, vai aniversário de fulano. De vez em quando sim. Aí canta, Diogo. Canta uma música pra gente. De vez em quando sim. E você anima a festa? Animo. Você vai em karaokê? Sim. De vez em quando sim, eu vou. E qual a música que você mais pede assim no karaokê? Que eu mais peço é essa que... Que você identifica assim. É essa que eu pedi Dudu. Ah, essa que você vai interpretar. Sim. Dudu. Dudu. É da Ducalipso? Sim, geralmente canta o Ducalipso. Canta as outras bandas também, mas é Ducalipso. Você é casado? Solteiro. 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 Olha, porque que é? Um homem tão bonito, inteligente. Não é verdade? Sim. Ou você não faz fé no seu negócio, no seu taco? Não, eu tenho fé. E tudo que a gente faz, a gente tem que ter fé. Tá namorando? Tá namorando? Não, solteiro no momento. Olha só, gente. Cadê o telefone do Diogo? Põe o telefone do Diogo Januar para contratar ele para shows, confraternização, não é? Briga de vizinhança. É. Oi? Fala o seu telefone, que o pessoal esqueceu ali. O telefone para contato é 92462531. Falar comigo mesmo. No Instagram é Diogo Underline Araújo. Muito bem. Estamos aí. Vamos falar o telefone bem devagarzinho, que o pessoal vai anotar agora, que eles vão botar agora. Se eles não botarem, eu vou botar para fazer tudo isso, não é possível. Diga o telefone bem devagarinho, vai. Vamos lá. Anota o telefone do rapaz. 924625. 9246. 9246. 9246. 25. 25. 31. 31. 31. Coloca o telefone no ar do rapaz, viu? Durante, eu exijo da produção que todo artista que vier aqui, amador ou profissional, coloque o número deles. Porque é uma oportunidade para eles cantarem, serem contratados. Eu acho que é justo. Não é bom dar audiência para a Siqueira? Não é legal? Sim. Agora, não é não? Agora, é. O mínimo que eu posso devolver é mídia, propaganda, para que vocês ganhem dinheiro. façam o dinheirinho, o show de vocês, não é não? Verdade. Oi? Pessoal, vocês já estão enviando fotos já para a gente? Já? Foto não, vídeo, meu lindo. Meu lindo, entre na sintonia comigo, em nome de Jesus. É vídeo. Eu pedi para as pessoas filmarem. Filme aí o bar, o seu bar, lanchonete, barbearia, sabe? Centro de um bando, o que estiver acontecendo. Filme, o pessoal assistindo esse quadro e mande para mim, que eu vou falar o nome do seu restaurante, do seu bar, enfim, do seu comércio, de graça, tá? Pode ser uma funerária, pode ser que for. Meu filho. Ótimo. Você mora com a mãe, com o pai? Moro num momento só. Aqui. Moro num momento só. Sozinho? Sozinho. O que quer? As meninas que quiserem você também podem ligar para esse número, né? Ótimo, estou disponível a qualquer momento. Olha. E lembrando que amanhã tem Arruma Alguém para mim nesse programa. Você está sozinho, é sozinho, vem para cá, vem para cá. Amanhã eu quero botar pelo menos aqui 50 pessoas amanhã. Amanhã eu vou arrumar macho e mulher para cada um amanhã. Comigo é assim. Quando eu boto o negócio, vai funcionar, vai funcionar. Entendeu? Quero agradecer o pessoal aqui da WM Fireworks, a maior empresa de efeitos especiais do Brasil. Uma salva de palmas. Ótimo. Para vocês terem ideia, eles fizeram o Pump agora com o Alok. Aquela queima de fogos maravilhosa, aquele show. Vamos fazer o Réveillon também, né? Vamos fazer o Réveillon? Réveillon? Sim. Da Ponta Negra? Da Pump. O Réveillon da Pump é com vocês também, né? Já já eu quero conversar com vocês. Bom, já conversei demais. Vamos cantar, Diogo? Vamos cantar. Vamos animar. Estou preparado. Boa sorte e alegria. Bota para fora. Abre esse diafragma, esse pulmão e canta para a gente. Certo, vamos lá. Canta uma para mim. Posso tirar aqui? Posso tirar aqui? Vá, vá. Só não pode sair daqui, tá? Não, não. Aquele X, tá? Certo. Que é para a câmera pegar você. Beleza. Vamos lá. A cunha, maestro. Eu quero ficar com você, eu quero ser tua paixão, tudo só você não vê. Magoa o meu coração, tudo só você não vê. Tô, 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 tô. Tô, 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 tô. Você igual o meu, você já vai, vai encontrar. Amar, Dudu, como eu te amo, eu sei que ninguém vai te amar. Dundu, Dundu, ai meu Dundu, 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 ai meu Dundu, 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 Dundu. Ei, tava indo bem. Desafinou. Ei, desafinou? Dou uma chance pra ele ou não dou? Dá! Dou uma chance pra ele ou não dou? Dá! Vou te dar essa oportunidade. Concentre-se. Beleza. Eu acho que eu atrapalhei você na hora que eu desfui pedir palmas, porque eu tava gostando. Não, não, tranquilo. Eu acho que eu atrapalhei você, deixei você nervoso. Tranquilo. Tá bom? Na boca. Tranquilo, vamos lá. Diogo dos Santos. Dudu. Se ele não botar esse microfone na boca, ele vai botar no chavaco. Dudu. Eu quero ficar com você. Eu quero ser tua paixão. Dudu, só você não vê. Magoa o meu coração. Dundu. 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 Ai meu Dundu. 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 Ai meu Dundu. 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 Ai meu Dundu. 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 Ai meu Dundu. Dundu. Outra voz. Dundu. 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 Ai meu Dundu. Parece um espaço, né? Vai pra lá. Obrigadão. Mais uma candidata desta vez. Carla Monamur. Boa noite. O que peste. Ah, tudo bem? Bem-vinda. Tá ligado, viu? Tudo bem, minha filha? Tudo bom, Siqueira? Tudo, minha filha. Vem pra cá, aqui, no palco, aqui. Adoro ver vocês. Toda noite. Obrigado, a câmera ali. Isso, Carla Monamur. Olha, mas não tá, que eu fico louca aí, hein? Carla, é Carla mesmo, né? Isso. É o nome de guerra mesmo. Eu uso o meu nome artístico, né, mesmo. Carla Monamur. Meus trabalhos, é. Há quanto tempo você faz esse personagem, esse papel? Nossa, muitos anos já. É? Mais ou menos. Quanto tempo? Dez, quinze, vinte? Desde a antiga Praça da Matriz, quando tinha o Víacuário em Manaus. É o que? Era uma boate? Não, era um zoológico que tinha antigo em Manaus. Poxa, e tu trabalha dentro de zoológico? Eu faço show dessa época, desde essa época, muitos anos já. Entendi. É, eu fiquei entendendo agora. Tudo bem. Me fala uma coisa. E você se apresenta aonde? Em boates, aniversários, casamentos? Você é convidado pra formatura? Eu, no momento, né, eu tô também sem trabalho, tô desempregada também. Eu faço trabalho de transformista, shows artísticos, assim, em eventos, né? Alguns eventos, o pessoal me contrata de vez em quando. E eu tô trabalhando agora como diarista, limpando casa. Mas tem calma. Vamos colocar... Já colocou o telefone dela aqui? Ou produção? Ah, e outra coisa que eu esqueci de falar também, faço locução também, porta de loja, locução animada também. Pronto. O seu telefone já tá no ar? A partir de agora, garanto a você. Você nunca mais... Vai faltar contrato pra você, não vai não, né? Obrigada. Você faz o quê? É locução na porta da loja e tal? É como seria vendendo o Hair Music Audio, essas caixas de som aqui? Como é que seria? Na minha loja, eu vendo os produtos Hair Sound, que é o melhor do Brasil. Aí eu tô aqui na minha loja. Como é que você chamaria o povo aqui? Vamos conhecer... É uma propaganda animada que eu faço, assim. Isso. Tô transformada, né? Olhe pra câmera, vá. E diga como seria, vá. Ó, gente, aqui estamos aqui com caixa de som amplificada. Sim, Hair Music Audio. Sim. Eu tô um pouco nervosa, Siqueira, hoje. Primeira vez que eu estive ao vivo, assim, tô emocionada. Imagine eu assustado com a sua imagem. Vamos cantar, bora. Você escolheu a música I Will Survival. É? É uma versão em português? É. Tá? Tô morrendo esse negócio aqui. Você lembrou a Hebe. Hebe. É. Não é? Enterrada. Carla, mon amor. Logo no começo eu me apavorei. Quando você me disse adeus, eu não acreditei. E passei noite sem dormir. Naufragado em tanta dor. Se eu soubesse que você ia voltar. Não, 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 eu. Eu não preciso. Pois aprendi que sem você, sem seu amor, eu sobrevivo. Tenho sonhos pra sonhar. Tenho tanto amor pra dar, eu sobrevivo. Hey, hey. Ela foi prejudicada. Vem cá, meu amor. Fica aqui. A Hebe foi prejudicada. Não foi? Nervosa, nervosa. Eu sei. Você começou aí, perdeu e tal. Mas eu sei que eu prejudiquei. Foi eu que prejudiquei. Eu vou te dar mais uma oportunidade. É, já é ponto. Posso? Eu dou uma oportunidade pra ela? Sim ou não? Sim. Vamos de novo, tá? O retorno tá bom pra você? Você tá ouvindo bem a música, o maestro, a sua voz? Tá bom? Tá. Tá? Mais uma vez, tá? Senhoras e senhores, com vocês, Carla Monamuro. Logo no começo eu me apavorei Quando você me disse adeus Eu não acreditei E passei noites sem dormir Naufragado em tanta dor Se eu soubesse que você ia voltar Não, 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 eu Eu não preciso Pois aprendi que sem você, sem seu amor Eu sobrevivo Tenho sonhos pra sonhar Tenho tanto amor pra dar Eu sobrevivo E aí Foi difícil não ceder E não cair no chão Juntar de novo Os pedaços do meu coração E tantas horas eu passei Sentindo tanta dó de mim Mas acabou E a minha dor chegou ao fim Olhe pra mim Ver que eu mudei Você não é mais Alguém que eu tanto admirei Fica ali no cantinho por enquanto Fica ali no cantinho Pessoal Diretor O que é que eu faço, diretor? Eu vou pro intervalo, o YouTube começa a votar Tá? Atenção, o YouTube Coloca aqui o YouTube Atenção Eles vão ter cada um 30 segundos pra falar com os internautas E pedir pra ficar pra final Eles vão ter 30 segundos cada um Você que tá no YouTube, vote Tá? Vou colocar na ordem pra você saber o que é Número 1, número 2 e número 3 Vou pro intervalo Volto já com o resultado do Canta 1 pra mim Volto já Atenção, Brasil, não tem mais tempo Atenção, Brasil Quem vai pro final Dessa segunda temporada? Quem vai? Resultado na tela Diogo Araújo ganha com 44% Vembol Ops Mais É que quebraram meus dentes, mas tudo bem. Não tenho mais condições. Obrigado, Brasil. Obrigado. Boa noite a todos.